Se inscrevam no canal Facções da Bahia, nosso parceiro. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas Neus e Facção Neus, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam-as e curtam as páginas na rede sociais no Facebook Favelas Neus e Facção Neus, no Twitter e Facção Neus, e no Instagram e Favelas Neus. E sigam o nosso perfil no som de Cló, o nome Faca o Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Ponto, se inscrevam no canal. E aí Aquele pique, aquele pique naquela transmissão.